Aleluia, glória a Deus, começando agora, pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia, te adoramos Senhor, por esse primeiro congresso de mulheres, olha para sua irmã, um lado, do outro, abençoe a sua irmã nessa hora, que bom, abençoe a sua irmã, você é bem-vinda, veio de longe, de perto, glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que bom que você veio, minha irmã, que bom que você está aqui, para se alegrar, para ser abençoada, para ser restaurada, para ser renovada, para alegrar o seu coração, talvez ferido, não é? mulher, muitas vezes, tão ferida, outras vezes muito forte, outras vezes precisa ser, né? mais aquietada, mas a mulher foi feita, segundo o coração de Deus, nós mulheres fomos feitas, para adorar ao Senhor, para poder cumprir o propósito de Deus, então você está aqui com um propósito maravilhoso, para adorar o nosso Deus, então diga mais uma vez para quem está do teu lado assim, que bom que eu estou aqui, que bom que eu estou aqui, eu fiz a escolha certa, de vir, aleluia, glória a Deus, bom, agora nós vamos fazer algo, você vai dizer agora, de onde você veio, tá bom? era aí, calma, você vai, talvez você está tão assim, alegre, sabe? as mulheres estão tão alegres, que às vezes você até esqueceu de onde você veio, não sei, estava uma fila, né? talvez você até esqueceu de onde você veio, mas primeiro dá um, faz assim, respira fundo, está sentindo um cheirinho de perfume? ah, está muito perfumado aqui, não está? é, porque é um congresso de mulheres, vocês viram um laço rosa tão lindo lá fora, tem muita cor rosa por aí, não tem? é isso mesmo, é porque é um congresso de mulheres, não é? é um congresso perfumado, um congresso tão lindo, não é mesmo, Yara? a Ana Paula está toda de rosinha, tem uma turminha de rosa, meia rosinha, está toda linda, eu até esqueci, tá? mas também, não é? estou linda, muito obrigada, muito obrigada, mas olha, vamos, você vai falar agora, o lugar que você veio, eu quero ver se eu vou entender bem, né Ana Paula, vamos ver se você vai, é, vamos ver se você, vamos entender aqui, e eu quero entender, a pessoa que veio assim, de mais longe, está bom? espera aí, calma, espera aí, deixa eu ver, espera aí, querido, vamos, fala, agora, eu vou falar um, dois, três, eu quero ouvir quem veio de mais longe, um, dois, três, entendeu? não, não entendi não, espera aí, mais uma vez, um, dois, três, Belo Horizonte, não, Belo Horizonte é pertinho, entendi Belo Horizonte, Dallas, Dallas, falou Dallas, espera aí, espera aí, calma, Rondônia, Nossa, tem muito, Uau, Bahia, 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 ó, mas aqui tem alguém, Pernambuco, tudo bem, ó, mas tem um lugar aqui, tem um nome, Fortaleza, ó, Glória, nós temos um nome, pela nossa pesquisa, se ela estiver, Serilene de Souza Araújo, de Boa Vista, Roraima, isso, ela pode vir aqui, que nós temos uma lembrancinha para ela, Angola, pode vir aqui também, Angola, pode vir aqui também, e a massa de Dallas, a massa de Dallas, pode ir aqui, procurar aqui, Argentina, pode vir até aqui, pode vir até aqui, isso, vamos ficar de pé, ó, Helena, Panuri, está dizendo que ela é do céu, vamos ficar de pé, e tem algo também, muito lindo, você vai olhar na sua pasta, e tem um número, algumas pastas foram presenteadas, e você vai achar um número aí, tem alguns papeizinhos aí, você vai olhar, e amanhã à tarde, você vai procurar no local, fez o seu credenciamento, e você vai procurar lá, o seu, a sua lembrancinha, viu, guarde bem aí, o seu número, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque você está aqui, e você é muito bem-vinda, por ter deixado, toda a sua casa, para estar aqui, recebendo a bênção do Senhor, Senhor Jesus, nós te louvamos, porque nós estamos aqui, nesta noite, e escolhemos esses dias, Pai, para receber do Senhor, tudo aquilo, que o Senhor tem preparado, para nós, sabemos que grandes coisas, o Senhor fará, nesses dias, no nosso coração, nós precisamos do Senhor, e nós queremos, tudo aquilo que está, no mais profundo, do teu coração, por isso, nesta hora, Pai, nós queremos abençoar, cada mulher, cada irmã, querida, que veio, Senhor, ó Deus, muitas vezes, dizendo, que seria, ó Deus, a última chance, ó Deus, que está, lá no seu profundo, Pai, ó Deus, tão triste, tão magoada, tão angustiada, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que seja, Senhor, esses dias, tão maravilhoso, dias de restauração, dias de cura, dias de quebrantamento, Senhor, para nós, Senhor, que os nossos olhos, sejam abertos, nossos ouvidos espirituais, que nós, que nós possamos escolher, realmente, Senhor, sair das nossas cadeias, ó Deus, que nós possamos escolher, Senhor, que esses dias, sejam dias, maravilhosos, para nós, porque sabemos, ó Deus, que nós mesmos, ó Deus, como é difícil, abrir mão, da nossa vontade, como é difícil, ó Deus, abrir mão, muitas vezes, ó Deus, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas erradas, mas que cada ministração aqui, Senhor, nós possamos escolher, a Tua palavra, a Tua vontade, cada lar, ó Deus, vá de encontro, a cada marido, que está cuidando dos filhos, ó Deus, a cada babá, a cada pessoa, que deixou os filhos, cuidando ali, cada sogra, cada vovô, cada vovó, que está ali cuidando, Senhor, vá, ó Deus, envia os Teus anjos ali, ó Deus, que cada mãe, cada mulher, descanse, ó Deus, o trabalho que ficou, Senhor, que o Senhor, envia os Teus anjos, Pai, neste momento, guardando, Deus, cada necessidade aqui agora, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a um filhinho doente, alguma necessidade, Senhor, que ficou para trás, nós colocamos agora, em nome de Jesus, que cada mulher, que ainda não chegou também, Senhor, que seja colocado diante do Senhor, e nós cremos, Senhor, que serão dias maravilhosos, em nome de Jesus, te louvamos, e que o Teu nome seja engrandecido, no nome maravilhoso do nosso Deus, em nome de Jesus, amém, aleluia, dê um prato de vitória, glória a Deus, aleluia, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja engrandecido, Obrigado.